Alô pessoal, eu acabei de saber hoje que o antagonista descobriu que o Foro de São Paulo custa dinheiro e está perguntando de onde saiu o dinheiro. Eu estou falando disso desde a década de 90. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Eu acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilhas de narcotraficantes, sequestradores, etc. É um negócio monstruoso. E eu estou levantando esse problema desde a década de 90 para jornalistas e para um público de militares. Na época os militares reconheceram até algum mérito que eu estava fazendo, até me deram a medalha do pacificador por isso. Mas os militares que vieram depois, eles não ligam não. Até o general Mourão, ele se gaba de não prestar atenção no que eu digo, como se fosse uma prova de superioridade. Eu nem ligo para esse cara, não ouço o que ele fala. Olha aqui, general, se o senhor tivesse prestado atenção, o senhor teria sabido das dimensões do Foro de São Paulo 20 ou 15 anos atrás. E o senhor poderia ter fomentado alguma ação das Forças Armadas para acabar com esse negócio antes que o Foro de São Paulo completasse o seu roubo de um trilhão de reais. Veja o ponto que a coisa chegou. Eu já naquela época explicava o seguinte, que a ascensão do PT não teria características evidentes, vamos dizer, visíveis, de um partido socialista no poder. Porque a função do PT no poder era fornecer dinheiro para o movimento comunista no restante da América Latina. Eu já dizia isso desde a década de 90, por análise que eu fiz, estava muito claro que o negócio seria esse. Quando o Lula ganhou um prêmio do Foro de Davos por sua adesão ao capitalismo e na mesma semana um prêmio do Foro de São Paulo pela sua fidelidade ao comunismo, estava tudo explicado nesse ponto. Ele era pró-capitalista para dentro e comunista para fora, chegando por isso a fazer aquilo que as Farc reconheceram e homenagearam por isso, salvar o movimento comunista na América Latina, foi isso que ele fez com o dinheiro do Brasil. Agora, quando começaram as denúncias de corrupção, todo mundo tratava isso como se fossem crimes comuns ou desvios, políticos desonestos que estão roubando, etc. Eu já dizia, não é nada disso, isto é um vasto plano de ocupação do continente inteiro pelo comunismo. E tudo que está sendo roubado do Brasil é para financiar este plano. Eu já dizia isso na década de 90. Já pensou, general, se o senhor tivesse prestado atenção no que eu dizia, ou pelo menos que prestasse atenção uns meses atrás, já teria sabido tudo isso. Então, se o senhor se gravar de que não preste atenção, quer dizer, tem essa atitude vaidosa de afetação de desprezo, eu perguntaria, isso não é uma omissão? O senhor não foi omisso? Outros que também se gravam em não prestar atenção no que eu estou dizendo, também não estão sendo omissos? E isso aí é legal, é decente? Os senhores pensaram nisso aí, né? Quanto ao pessoal do antagonista, eu acho impressionante. Quer dizer, ele descobre a notícia depois que a notícia está completando 30 anos. O Foro de São Paulo está completando 30 anos. Eu me lembro que logo no comecinho do Foro de São Paulo, o meu falecido amigo José Carlos Graça Wagner reuniu tantos documentos a respeito que ele tinha um quarto inteiro na casa dele lotado desses documentos, dos quais eu tive acesso a uma parte ínfima. Mas essa parte ínfima já foi suficiente para eu entender a dimensão da coisa e prever tudo o que o PT ia fazer no poder, inclusive esta obra-prima de corrupção, a maior revalheira que já houve na história da política mundial. Tudo isso poderia ter sido evitado se os militares e jornalistas que me ouviram na década de 90 e depois nos anos 2000, 2005, 2007, 2013, tivessem acordado, prestado atenção e tomado providência. Agora, esse pessoal todo é o seguinte, vou dizer uma coisa, vocês e os professores universitários de ciência política não têm conhecimento de ciência política, vocês não sabem fazer essas análises, vocês seguem apenas a mídia. É aquele negócio daquele coronavírus que eu discuti no clube militar, o senhor leu tal livro a respeito, o senhor leu tal outro? Não. Onde o senhor se informa? Ah, eu leio jornal. Leio jornal é modo de informação de empregado doméstico, meu filho, de caixeiro de supermercado, não de profissionais da segurança, não de profissionais da ciência política. Como é que vão aprender isso? E esses jornalistas, então, eles são muito vaidosinhos também, eles fingem desprezo, tá certo? Há um sujeito que lhes inspira um tremendo complexo de inferioridade. Eles não aguentam isso, então tem que fingir desprezo. É tudo coisa de criança. E eu fico espantado de ver homens de 40, 50, 60 anos, ter essas atitudes infantis, ainda que em prejuízo do país. Então, aí, jornal Mourão, o senhor não se gabe e não presta atenção no que eu estou dizendo, porque isso aí não demonstra muita inteligência da sua parte, tá?